Marino, Marino Marino, Marino Ou a viagem do trabalho Marino, Marino Marino, Marino Ou a viagem do trabalho Marino, Marino Ou a viagem do trabalho Marino, Marino Ok, tô feliz De verdade, baby, tô feliz Enquanto tu vais, eu fico aqui A cuidar de tudo aqui pra ti Sentimento fica aqui comigo Nosso lar fica aqui comigo Eu sei que vais pra muito longe Mas o nosso amor fica aqui comigo Tua viagem vai com Deus Tua viagem vai com Deus Marino, Marino Marino, Marino Marino, Marino Ou a viagem do trabalho Marino, Marino 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 Ou a viagem do trabalho Faço uma viagem com juízo Faz-te conta a dança e comigo Não sou malata quanto a família Tudo bem, tô família Sete meses sem ti Vou sofrer sem ti Falta de dormir pra trocar e lâmpada em casa vou sem ti Mas boa viagem Mas boa viagem Vá com Deus Nego Boa viagem Vá com Deus Marino, Marino 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 Marido, marido Marido, 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 boa vida a gente trabalha Marido, marido